E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES 2021 Mobile. Se for novo por aqui meu parceiro, seja muito bem-vindo. Pra quem já é meu inscrito, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo. E mano, hoje é o seguinte, hoje é o seguinte, cara, acordei aqui e você vai falar, ah, né, Gret, vídeo de YouTube é fácil, olha que horas que eu tô gravando esse vídeo, ó. 5 e 48 da manhã, galera. Já merece teu like, então já regaça teu like aí. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Mano, hoje a gente faz sem gracinha, direto e reto, tá ligado? Até porque também é preciso comprar moedas MyClub ali, ó. Vocês estão vendo ali que eu tenho só 90 moedas MyClub? Poderia, né, Konami? Pô, 90. Arredonda pra sair, né? Pelo amor de Deus, né? É, no seguinte, a gente vai ver algumas coisas aqui. E hoje foi engraçado, né, porque... Como vocês podem ver aqui, já tá aqui já, né? É, os Iconic Moments aqui do Barcelona. E ontem foi engraçado, cara. Ontem eu fiquei até mais tarde, né, assistindo a live do pessoal. E tinha que ver a cara de decepção da galera quando viu que não veio o Eto'o, né, cara? Ai, cara, a Konami é fogo, né, velho? A Konami é fogo, mano. Então tá aí, ó. Então, Ronaldinho. Esse Ronaldinho, de todos os Ronaldinhos, esse é o que eu mais quero, porque... Eu não tenho essa versão aqui do Ronaldinho. O Mario também aqui é muito bom. O Guardiola, não sei se valeu tanta pena assim, mas é bom também, né? Muito bom. Então tá aqui, ó. Romário, Ronaldinho e Pepe Guardiola, né? Muito bom. E temos aqui também... Esses jogadores aqui, jogadores destaques. Temos aqui o Lewandowski. Eu acho que o Lewandowski chega a 100, cara. Muito bom aqui o Lewandowski. Tem também o De Bruyne, ó. Muito bom. O De Bruyne, cara, o De Bruyne quase sempre vem, né, cara? O cara é muito bom. Tem o Bruno Fernandes. Muito bom. Imobile. Imobile também tá vindo direto. Rapaz do céu. Outinho. Rapaz do céu. Veio uns caras bons aí, cara. Veio tão... Uma galerinha legal aí. Mas eu vou somente... Nos Iconic Moments. Vou focar mesmo aqui, ó. No Ronaldinho Gaúcho. Porque o Ronaldinho Gaúcho, eu não tenho ele, cara. Não tenho ele. Então, eu vou em busca do Ronaldinho Gaúcho. Tá bom, galera? Não esqueçam de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Vou comprar minhas moedas MyClubs aqui e já volto. Então tá aí, galera. Vamos lá. Vamos em busca, então, do... Já falaram do Pepe Guardiola. Você é doido? Deus me livre. Galera, hoje vai ter bug da Abinha, hein? Lembrando que hoje tem bug da Abinha. Vamos lá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual no último vídeo, mano. Vou fazer igual no último vídeo. Eu vou vir aqui embaixo, ó. Vou vir aqui embaixo, tá? E... Vou vir nessa última carta aqui, igual eu fiz. Né? Vem três vezes nessa última carta. Avalia ela, né? Três vezes. E três vezes na primeira, que é do Ronaldinho, né? Será que vem de primeira? Será que se vier na primeira, eu giro o restante lá no... Nos... Nos... Como chama? Nos destaques, velho. Cara, acabei de acordar. Desculpa, galera, que eu... Mano, vou falar alguma besteira aqui. Me perdoe, tá? Acabei de acordar, mano. São cinco e meia da manhã. Então vamos lá, galera. Vamos voltar aqui, ó. Vamos apertar. Mano, primeiro giro, tá? Primeiro giro. Bug da aba já. Buginho da aba. Vamos apertar aqui enquanto tá. Segura aqui, ó. Ó. Desce. Sobe. Ó, ó. Segura. Cinco segundos. Mano, será que vai travar na primeira? Tomara que já venha o Ronaldinho, galera. Nossa, eu ia ficar muito feliz se viesse o Ronaldinho. Essa é a melhor versão do Ronaldinho, né, cara? Três, dois, um. Soltei, hein? Soltei, galera. Foi. Um, velho. Parece que dá pra ver aqui. Hoje, sabe quando você tá sentindo que não vai vir muita coisa? Foi da Itália hoje. Bola ouro. Ai, ai. Vamos ver quem que é esse cara aí. Ai, ai. Tá bom. Né? Tá bom, né? Vamos lá, galera. Mais uma chance. Mais uma chance. Mais uma chance. Vamos lá. Apertar aqui no Harry Can. Beleza? Vamos lá. Mais um girinho aqui, galera. Agora eu vou vir por aqui, ó. Vou vir por aqui mesmo. Vou apertar com o contrário, tá? Fazer o bug da aba sempre. O bug da aba, né, mano? Vocês estão ligados? Aí você aperta de novo e encontra... Ó. Aperta de novo. Mano do céu. Agora, hein, galera. Três, dois, um e... Foi, galera. Foi, 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 foi. Foi, foi, não, sırtei, soltei, soltei, soltou, 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 soltou. Bum. Vim. Vim. Não, não travou, não. Ai, caramba. Achei que tinha travado, velho. Caramba. Hoje, de novo, da Itália. Tomara que não seja o mesmo jogador, né, cara? Olha a ouro aí. Quem será esse cara, né, cara? Quem será esse cara? Vamos ver. De novo, bola a ouro. Caraca, bastone, cara. Galera, eu tirei bastões, só que eu tirei ele bola preta, né? Semana passada, mano. Bom, galera, por enquanto o que eu tô percebendo aqui é que só tá vindo da Itália, né, mano? Por enquanto só tá vindo da Itália, né? Vamos lá, mais um giro. Deu mais dois giros aqui, galera. Mais uma vez, bug da aba. Bug da aba sempre funciona, mano. Vamos lá. Mais uma vez aqui. Vamos aguardar. Vamos aguardar 10 segundos agora, galera. 10 segundinhos e vai dar bom. Vai, caramba. Bug uma vez, cara. Uma vez só. Uma vezinha só. 3, 2, 1. Soltei. E foi. Poxa, achei que tinha travado. Achei que tinha travado. Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Agora vai. Espera 5 segundos, hein? 5 segundinhos. Esperei. 3, 2, 1. Soltei, galera. Soltei. Não vou. Dá pra saber já, cara, quando trava. Tudo da Itália. Opa, Inglaterra. Que vai vir embora preto agora. Nada. Cara, vai ser difícil vir o Ronaldinho hoje, hein, mano. Caraca, moleque. Meu amigo. Hoje vai ser um dos mais difíceis, mano. A Konami não vai me dar o Ronaldinho fácil assim, não. Vamos lá. Última chance agora, galera. Última chance. Ixi, já bugou aqui já, hein. Hum... Isso é um bom sinal, hein. Isso é um bom sinal, hein, cara. Quando começa a vir assim, pode saber, hein. Galera, sabe quando você tá sentindo que vai ser agora? Meu amigo. Meu amigo. Sem moedinhas, MyClub. De novo. Será que vai ser na última? Será que vai ser na última, galera? De novo. Vamos lá. De novo. Será? Tomara, hein. Tomara. Vem perna morena agora. Vem a perna morena. Vem perna morena, cara. Mano, essa é uma das cartinhas que eu mais quero em Konami. Ajuda o Pai Negrete aí, hein. Ajuda aí, galera. Vou contratar. Baixa a aba. Guarda, espera. 5 segundos. 3. Mano, tô achando que vai vir. 2. Mano, tô achando que vai vir. Ronaldinho. Vem Ronaldinho. Vem Ronaldinho. Vou soltar, galera. Vou soltar. Vou soltar, galera. Vou soltar. Vai ser agora. 3, 2, 1. Soltei. Soltei. Não veio. Veio da Espanha, mano. Veio bola preta, mano. Do Barcelona. E veio o Busquê. Sacanagem, moleque. Sacanagem, velho. Meus amigos. Meus amigos. Zerei a box. Zerei. Pessoal, vamos fazer o seguinte, cara. Ó. Se a gente conseguir bater aqui nesse vídeo mil likes, a gente vai mais vezes em busca do Ronaldinho. Vou comprar mais algumas moedas, tá bom? Pra gente tentar tirar o Ronaldinho, cara. Que essa é uma cartinha que eu mais quero, mano. Então, eu tenho quase certeza que se a gente for em busca dele, a gente vai conseguir, tá? Então, dessa vez, eu quero muito o Ronaldinho. É uma cartinha que eu não tenho ainda. E, cara, dessa vez eu tenho que imitar, galera. Beleza? Mas deixa o teu like. Se for novo por aqui, se inscreva. E, cara, vamos em busca do Ronaldinho, cara. Essa é a cartinha que eu quero. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, yo. Fui.